O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamou Ao fim do dia da vida Ele me escutou Por esse sol aqui O vento e ação O medo me prendeu Quando é que o demor O mar obedeceu Não temo mais um mar Pois temes da minha fé No meu barco em pescar Jesus de Nazaré Se o medo me cercar O seu vento soltar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais um mar Pois temes da minha fé No meu barco em pescar Jesus de Nazaré Se o medo me cercar O seu vento soltar Seu nome eu clamarei Ele me escorreia Agora tem muito carinho Agora tem muito carinho Que é um garoto